Fala minha gente, vamos nessa então falar sobre mais informações passadas pelo presidente da CBF e o presidente da Federação Gaúcha de Futebol. Começo com Edinaldo Rodrigues, mas vou também para Luciano Wotsman, os dois que deram entrevistas recentes falando sobre a volta do futebol. Eu aqui sempre tenho meus patrocinadores, KTO, Marquespan, Zapei, queria mandar um grande abraço, sei que todos estão muito consternados e tentando ajudar da sua maneira o Rio Grande do Sul, mas hoje não é momento de pedir nada além de ajuda ao povo gaúcho. Se puder, considere nos ajudar na campanha que estamos fazendo no Debate Raiz aqui nesse QR Code ou na descrição e primeiro comentário tem link para tu ir para a página de doação e é uma página de doação e depois tu vai fazer lá tudo que tu precisa e jogar para o teu banco e aí tu faz o pagamento para a gente poder ajudar pessoas. Quando a água baixar, uma galera vai ser beneficiada com tudo que o Debate Raiz está engareando. Beleza? Gente, olha só. Começa com o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Ele claramente não quer parar o Campeonato Brasileiro. Já disse que se formar a maioria, e está formando, já tem mais do que são 20 clubes do Brasileirão, 11 pelo menos aí, nós estamos chegando ao quê? Olha, uns 15 já que estão se manifestando a favor da paralisação. E ele disse que vai parar o Campeonato Brasileiro. Mas a CBF vai tentar convencer os clubes, inclusive dizendo, olha, ele usou um exemplo na entrevista que deu para a Globo, dizendo o seguinte, olha, só o Flamengo quando faz um jogo de futebol no Maracanã envolve 1.200 funcionários. Nem estou falando daquele tio da carrocinha de cachorro quente ou do cara que vende camisa na frente do ingresso, do estádio, faixa na frente do Maracanã, nada disso. São caras tarefeiros, contratados pelo Flamengo, que fazem a segurança, que limpam o estádio, que são os orientadores, fazem a bilheteria e tudo mais, que são pagos por jogo, que não tem carteira assinada. A gente chama de tarefeiros aqui no Rio Grande do Sul, são mais de mil pessoas por jogo que aí ficariam na situação de, claro, não ganha agora, ganha depois, né, porque o jogo vai acontecer mais adiante, mas fica uma situação ruim para eles. A CBF não quer, mas basicamente vai acatar essa situação. E ele está tentando usar até o Flamengo como exemplo, a força que existe lá para tentar mostrar essa questão. O presidente também rechaçou a possibilidade de rebaixamento, de exclusão de rebaixamento para os times do Rio Grande do Sul. E basicamente ele não fala abertamente, mas existe uma situação jurídica aí. Andrei Camp, que é do site Lê em Campo, jornalista gaúcho, que hoje é advogado, especialista em direito esportivo, já nos informou recentemente no seu blog chamado Lê em Campo, dizendo olha, não é algo garantido juridicamente. Basicamente tu vai chegar, vai reunir os clubes e se todos os 20 clubes do Brasil aceitarem, os 17 além dos gaúchos, que Grêmio e Interjuventude vão jogar o Campeonato Brasileiro e não serão rebaixados, isso vai acontecer o quê? Tu pode assinar um documento com eles, mas se lá adiante algum deles for rebaixado, ele pode entrar na justiça e conseguir reaver a situação porque no regulamento geral, do começo do Campeonato Brasileiro, teria uma mudança em meio ao curso da competição. Isso geraria uma insegurança jurídica. Eu até acho que o cara não venceria, mas é uma dor de cabeça que a CBF não precisa comprar e é também por isso que o presidente da entidade está rechaçando essa situação. Recentemente uma galera entrou em contato e disse, JB, mas a Chapecoense jogou Brasileiro sem ser risco. Não, não, a Chapecoense jogou Brasileiro com risco. Só que tem dois pontos aqui. Primeiro, a Chape, em 16 aconteceu a tragédia, em dezembro de 16, em dezembro, novembro, ali no final do ano, em 2017 se reorganizou, foi jogar, mas claramente numa situação muito confusa para a situação da Chape. Eles até ofertaram para a Chapecoense jogar o Brasileirão sem o risco de ser rebaixado. A Chape, briosamente, muito bem comandada pelo Rui Costa, executivo gaúcho, disse, não, nós vamos jogar e nós vamos enfrentar qualquer risco e se cair, caiu. Nós queremos ser tratados iguais a todo mundo. Não caíram por seus méritos, permaneceram na Série A, pelo menos naquele ano, depois acabaram tendo outras dificuldades na sequência. Mas o fato é, a Chape não teve esse benefício, mas de fato foi ofertado. E sabe por que foi ofertado? Porque a oferta aconteceu antes do Campeonato Brasileiro acontecer. É muito difícil mudar o regulamento com a roda girando já. Isso acarreitaria uma insegurança bem grande e que é difícil comprar esse barulho, porque pode dar mais para frente algum problema. Ah, mas quem sabe então não rebaixa 4 e sobe em 4 e fica com 24 no próximo ano e aí faz um esquemão. Gente, vamos lá. Eu tenho falado no debate raiz. Vamos cair na realidade? Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul brigando por um reconhecimento que a gente não tem e vamos combinar, não vai ter. Nós estamos quase... Eu estou brincando que é um... Brincando não, estou falando sério. É um relacionamento abusivo. Nós estamos aqui, e é só minha visão, tá? E você pode discordar. Mas nós estamos implorando por uma coisa que os caras não vão fazer. Para adiar duas rodadas. É um parto. E a CBF está se manifestando contra. E os clubes estão dizendo que não querem em boa parte. Aí vem a repercussão negativa e tenta. Não, pois é e tal. E nunca foi nem solidariedade ao povo gaúcho. Nós estamos vendo agora que é por conta do fair play que eles querem ajudar a situação. É do fair play financeiro que... Fair play financeiro não. Do jogo limpo que eles querem ajudar e tal. Não é nem... Vamos ser sinceros aqui. Ninguém está jogando por consideração. Está parando o campeonato. Se é que ele vai parar por... Ah, pois é, né? Pois... Olha só. Os caras lá no Rio Grande do Sul, tem gente morrendo afogada. Não tem clima para futebol. Vamos parar. Nada. Agora é pura e simplesmente critério técnico. É pura e simplesmente os clubes dizendo. Puxa, o dia que for comigo, eu vou me ferrar. Porque aí eu vou ficar mal. Vou ter que jogar quarta, segunda, domingo, terça, sábado, feriado. Eu vou jogar de manhã, de tarde também. Vai ter rodada dupla. E eu vou me ferrar. Então eu vou... Nunca foi por solidariedade. E nós estamos tentando aqui. Às vezes os caras me mandam conteúdos assim. JB, e se a gente faz só um turno do Brasileirão e aí depois faz mata-mata? Ou se a gente faz só jogos fora primeiro e depois só jogos em casa? Gente, nós estamos pedindo um tratamento que os caras nunca fizeram questão de dar para o Rio Grande do Sul. Então assim, não é a tendência. O presidente da CBF até está rechaçando rebaixamento, isenção de rebaixamento, porque de fato ele sabe que legalmente é uma coisa difícil de passar. Mas eles não querem nos dar esse tratamento que você, torcedor, de bom coração, está pedindo para chamar a solução. Faz só um primeiro turno e faz mata-mata. Estende o campeonato até o ano que vem e depois acaba com os estaduais. Tenta uma outra solução como... Sei lá. Não, ninguém quer fazer isso. E eu acho que está na hora, pelo menos é a minha simples, humilde opinião, da gente se tocar sobre isso. Então é mais fácil trabalhar com a realidade. Beleza? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.